Salve meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hattie e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da Malena, tá ligado? A Malena que é considerada a Boys 1, 2 mais difíceis de Eldering. E, entretanto, existem aqueles caras, como sempre, né cara? Pode ter o Boy mais difícil do mundo, vai ter aquele cara que derrota ele como se não fosse nada. E já tem vários que fazem isso, na verdade. Porém, tem os que passaram do limite e colocaram os desafios ainda mais difíceis. Então, hoje nós vamos falar das formas mais toscas e difíceis que os caras conseguiram já derrotar a Malena. E eu falo o seguinte, cara, não vai demorar muito para os caras vendados fazerem isso. Anotem aí no caderninho, porque vai aparecer. Ainda não tem, mas vai aparecer. Então, deixa eu começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, postar um bocadinho aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Bem, o desafio mais básico de todos que aparecem é o cara ali no Soul Level 1, por exemplo. Sem armaduras, simplesmente ali usando o parry, sem tomar dano. Esse daí é o tipo de desafio mais comum que aparece de todos. Se você for procurar no YouTube, você vai encontrar dezenas. Tem o Renatão lá do Tática que fez já também. Tem milhares de outros. Porém, um me chamou a atenção que foi do canal do Nyaha. Eu acho que é um coreano. Que ele fez esse mesmo desafio, usando o parry, sem armadura também. Só usando o parry mesmo. Porém, tem um plus aqui. Na verdade, existem seis plus aqui. Porque ele tá no New Game Plus mais seis. New Game Plus mais seis, não. New Game Plus seis. No NG mais seis. E, ainda assim, ele não está usando a arma dele upada. A arma dele não está upada. Então, você consegue ver esse dano maravilhoso que ele causa na Malenia. Óbvio que ele não causa esse dano toda a partida ali. Porque essa arma dele tá imbuída com frost, com congelamento. Que é o que dá o maior dano ali. Então, tudo que ele faz é ficar tentando aplicar esse frost. Mas, doze minutos de luta contra a Malenia, sem você falecer, é algo extremamente difícil, tá? Porque, cara, é um tempo muito grande de uma luta sem você passar por muitas dificuldades, sabe? Mas, ele consegue, de fato, né? No New Game Plus seis, tá? No NG mais seis, porque ela tá muito mais forte. Sem arma, está upada, usando o parry e congelamento contra a Malenia. Então, um desses desafios aí que eu vi até agora. Dois caras só no parry ou sem armadura, por exemplo. Esse aqui foi o mais insano até agora. Por causa que tem essas duas circunstâncias. As armas não estarem upadas. E ainda, o cara tá no New Game mais seis. Pois é. O cara é brabíssimo. No outro, temos aqui, onde começa a ficar mais underground o negócio. Mais bizonho. O cara está no level um, como vocês estão vendo. Porém, não só isso. Ele luta com ela sem usar a HUD. Ou seja, ele não vê o HP do boss. Ele não vê o HP dele. Ele não vê a estamina dele. Usa uma tocha. Como vocês estão vendo. Uma maravilha de uma tocha. E ainda, sem tomar dano, cara. Só pelo cara já estar lutando usando uma tocha contra a Malenia. Pra mim, já é algo fenomenal de se ver, cara. Não tem como, cara. O cara derrota o boss mais difícil do jogo, basicamente, usando uma tocha. O cara não tá vendo nada, nenhuma informação na tela. Não consegue ver o HP dele. Não consegue ver. Tudo bem que se ele tomasse dano, provavelmente ele ia falecer. Não consegue nem ver a barra dele de estamina. E me dá uma ansiedade de ver o cara lutando sem saber como é que tá a vida dela. Se ele já tá derrotando ou não. Não dá um negócio meio psicológico, sabe? E ainda assim, usando a arma de um dano a princípio baixo, que é uma tocha. Porém, ele consegue fazer isso. Se ele derrota a Malenia dessa forma. O que é muito louco. E isso aqui não é o único desafio que esse cara fez. Tem um outro um tanto bizarro. Bem, ele derrota a Malenia também ali no level 1, tá? Mas, a princípio, ele foi o primeiro a fazer isso, inclusive, no mundo, tá? Há nove dias. Há nove dias sem rolar, sem bloquear, sem dar parry, sem pular. Sem nada, basicamente. Ele só usa a lança e ele luta contra a Malenia simplesmente correndo. Então, se ele precisa desviar, ele precisa correr pro lado. Então, ele corre pro lado. Ou ele circula a Malenia de alguma forma pra ficar ali atrás dela num ponto cego. Pra não tomar o dano. Ele corre também no momento dos slashes dela, que são aqui os golpes bem difíceis de desviar, por exemplo. Ele corre, depois ele corre pra dentro, sem nenhum momento usar esquiva. O que deve ser algo bem complicado de você treinar no seu psicológico. Você tá acostumado a usar esquiva como se fosse um reflexo, um instinto, sabe? E você reacostumar isso deve ser o maior desafio dessa run, tá? Ele usa uma lançazinha pra conseguir fazer isso, que dá um dano um pouquinho bom. Melhor do que uma tocha. Mas ainda assim é fenomenal que o cara consegue fazer tudo isso. E simplesmente ele não usa o padrão que ia rolar ou pular do jogo. O que é muito louco. E é uma baita conquista derrotar ela dessa forma. O cara foi bem god nisso aqui. E é muito difícil, né? No Dark Souls eu já vi os caras fazerem essa loucura aí. Mas agora no Elden Ring eu não tinha visto ainda. Esse é o primeiro. Nós temos aqui a Luality, né? Que fez o clássico Souls. O Dark Souls agora, o Elden Ring também, eles entraram naquele que tipo assim... O jogo não lançou oficialmente se alguém não zerou ele ainda num tapete de dança, sabe? E é quase lei isso. Os caras tem que zerar um Souls no tapete de dança. E pelo que eu vi, a Luality foi a primeira. Ela é uma streamer que faz conteúdo de streamers em inglês, porém ela é brasileira, tá? Então, ela pegou e sim, derrotou a Malenia usando um belíssimo tapete de dança. Ela aqui mapeou os controles do tapete, pelo que eu entendi, apenas para movimentação, rolamento e ataque do personagem. Porque fica um tanto complicado você ficar girando a câmera num tapete de dança. Então, ela apenas trava a mira no inimigo, né? No caso da Malenia, que a câmera faz o trabalho para ela, né? De simplesmente ficar focado no boss. E aí, ela usa rios de sangue para poder conseguir derrotar esse chefe. Pior que eu vi gente reclamando que ela está usando a rios de sangue, porque é uma arma a princípio fácil para derrotar a Malenia. Meu amigo, faz o negócio no tapete de dança primeiro, depois você reclama da arma, velho. Porque é insano por si só fazer o negócio no tapete de dança. Tem a galera que é meio forinha da caixa. Eu não entendo isso, sabe? É muito insano o VZR. Não importa a arma, maluco. É um tapete de dança. É uma arma que a galera não está acostumada. É uma arma que tem uns inputs mais difíceis, né? É mais difícil você chegar lá, você tem que ter um reflexo. É uma demora maior do que você indo com os dedos no botão contra a sua perna, né? Porque a câmera não é um pouco mais lenta. Então, tem esse probleminha aí. E torna isso aqui muito mais complicado. E requer várias tentativas para masterizar, cara. E é um boss muito difícil. Tem que repetir isso, né? Porque os caras não entendem. Mas sim, ela conseguiu terminar de derrotar a Malenia usando um tapete de dança. Que é fenomenal. E por último, nós temos aqui, o não menos importante. O cara que derrotou a Malenia utilizando um arco. É, tá. Embora esse aqui não seja tão incrível quanto os outros desafios. É incrível por si só, porque o arco é uma das armas mais esquecidas de Elden Ring, cara. O cara usa o máximo o arco para atrair um inimiguinho. Para derrotar um inimiguinho lá no fundo e tal. Mas, cara, você basicamente não vai ver gente derrotando boys. Ainda mais um boys difícil. Usando o arco, cara. Não vai, não vai. E é uma coisa que eu acho que os souls deveriam focar um pouco melhor. Deixar os arcos mais interessantes de serem usados, sabe? Eu acho que eles são bem ruinsinhos, num geral. Mas, dá pra brincar, sabe? E aqui mostra que é bem possível derrotar um dos chefes mais difíceis usando o arco. E, cara, o complicado da Malenia é que ela esquiva bastante, né? Ela tem uma boa esquiva. E, dependendo do arco que você usar, isso aí acaba sendo pior intensificado. Mas, aqui, ele usa o arco que tem uma ótima velocidade. Com ótimas flechas, né? Que tiram uns sangramentos aí na Malenia. E, sim, consegue passar pelas duas fases dela. Só no arco e flecha. Ah, e detalhe. Tá sem armadura, tá? Ele, basicamente, não toma dano dela. Então, é bem incrível de se ver, tá? Mas, é um feito e tanto. Porque é uma arma que eu acho que quase ninguém usa no jogo, cara. É mais esquecido. Não tem pra onde fugir, sabe? Enfim, meus queridos, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo, um abraço. Um beijo no popô. E tchau!